Oi pessoal, sou o amigo Achain, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. A gente falou muito do Rafael Brandão, mas também agora estamos falando muito do Ramon hoje, porque ele postou muita coisa. Saiu um vídeo dele ontem e ele acabou de postar, em menos de uma hora atrás, esse videozinho de pose. E olha só, o Ramon tá on, hein? Olha só como é que ele tá condicionado. Olha os oblicos dele, não foi muita coisa. Ele tá de toquinha. Eita, Ramon! Mas olha só, o formato do musculatura dele é muito bonito, o shape é muito bonito, né? A linha de cintura, ele tá realmente, né? Ele tá extremamente seco, abdômen vascularizado já, o tríspio bem marcado. A gente vê que não tem mais gordura pra sair ali, o oblíquo bem fibrado. Com toda certeza aí, o Ramon vai chegar muito bem condicionado nesse show. E vai ser um grande show com grandes atletas aí presentes. E eu quero muita opinião de vocês em relação ao físico do Ramon, novamente aí. Vocês acham que ele vai apresentar um físico muito melhorado do físico do Olympia? Um pouco melhorado ou um físico do Olympia? Conta aí nos comentários. E por falar em Classic Physique, Expo Super Show, Presenças Ilustres e tal, tem esse cara aqui que todo mundo brasileiro conhece já, que é o Mike Sommerfeld, um alemão da Classic Physique aí, bom pra caramba. E o Mike Sommerfeld postou um story hoje aqui com a bandeira do Brasil, pondo dois foguinhos só, devia ser três pelo menos, né? Falando o seguinte aqui, ó, Brasil, aí vamos nós! Vou encontrar com os caras. Aí ele põe aqui um see you later alligator, que é tipo, te vejo mais tarde aí, até logo mais, alguma coisa assim. Tipo, vejo vocês em breve numa gíriazinha. No story, ele explica um pouco mais, só que ele fala em alemão, sem vergonha. Aí fica difícil, né, de entender. Por isso, meu amigo Gabriel Stapp, que é professor de alemão, me ajudou aqui com a tradução. Gabriel, obrigado de verdade pela ajuda, hein, cara? E o Mike fala ali o seguinte, que estará no campeonato nesse final de semana, e de lá ele vem para o Brasil. Embora ele não tenha ali especificado muito bem uma data precisa, mas obviamente ele vai com isso, ele falou que em seguida em Brasil, ele deve ser na semana que vem, que bate com a semana do Expo Super Show. E ele também diz que está ansioso para estar com o Renato Cariani e Júlio. Nesse story, ele não deixa muito claro se vai competir ou não, mas em breve eu terei essa informação para vocês aí. Legal, né? E olha só, acabei de pegar a informação aqui, falei diretamente com o Mike Sommerfeld. Ele falou que não vai competir, mas que tem um atleta dele que irá competir, por isso que ele vai aproveitar a oportunidade, vir para o Brasil, reencontrar caras que ele gosta muito aí, que é o Renato, o Júlio, etc, etc. Ele deve sair da Alemanha na terça-feira e vai ficar no Brasil durante seis dias aí, muito legal. Mike, bem-vindo ao Brasil aí, vai ser legal ter você com a gente. E o Brasil virando referência mesmo, hein, cara? Que legal, os caras começando a querer vir para cá, isso é muito bom. Isso aí mostra realmente que estamos começando a ser reconhecidos de verdade, não só pelos atletas, mas também por nossa estrutura, por nossos shows, que vão virar referência no mundo muito em breve aí. Então, parabéns e obrigado aí, Tamer, Ter, que é alguém de que estão proporcionando tudo isso aí, cara, essa coisa legal para o bodybuilding no Brasil. Eu quero falar um pouquinho para vocês agora do nosso patrocinador aqui, a Insider, orgulhosamente aí, fico muito honrado em ter os com a gente no canal. Vamos falar aqui da T-Shirt Sporty, que é uma camiseta com tecido tecnológico aí, feita para quem treina, a gente pode ver algumas fotos aqui no site. Tecido tecnológico gostoso, macio, cara, molinho, se ajusta muito bem ao corpo aí. Além de tudo, é antimicrobiano, proteção UV, tem uma tecnologia, cara, melhor de todas, anti-odor que evapora o suor rapidamente aí para você ficar sempre sequinho, cheirosinho, numa boa. Corre lá no site, tem ainda um tempinho aqui de frete grátis para você, mas vai acabar em breve aí, deve durar uma hora, uma hora e pouquinho aqui. A partir da hora que eu lançar esse vídeo, aproveita Black November promoções aí no site todo e usando meu cupom, cupom MIGUEL, você ganha um descontinho a mais ainda. O link está na descrição. Vamos falar agora da polêmica Sean Ray vs Sean Roden. Esse cara aí é o dono da Metroflex Gym, Austrália. E olha só, ele pegou as fotos do Sean Ray que ele tinha ali autografada e quebrou o quadro de um lixo, cara. Deu sorte de não ter cortado o dedo, né? Ainda por si, eu podia cortar a mão ali, ter um ferimento sério. Ele fala ali ainda no vídeo, no áudio dele, que o Sean errado morreu e ele marca ali o Sérgio Oliva. Cara, eu acho que por mais errado que o Sean Ray seja, por mais babaca que ele seja, por mais controverso, eu acho também que desejar a morte do cara é pesado demais, né, cara? Eu acho que aí já parte para um outro lado de ignorância. Estamos sendo tão ou mais ignorantes quanto o Sean Ray, então eu não sei se é bem por aí. Só que o Sean Ray está sentindo, talvez aí, pelas primeiras vezes aí, ele está com a casca grossa para isso, ele está sentindo as pancadas, cara. E ele soltou um vídeo hoje dando uma declaração aí, se explicando. Será que ele pediu desculpas, cara? Olha só o que ele falou aqui, resumidamente. Começa dizendo que no dia da entrevista ele estava muito chateado, muito revoltado, pois tínhamos tido muitas mortes de bodybuilders nos últimos tempos. Aí, naquela hora da prova social ali, né, tipo, eu até era amigo do Sean, sabe aquela história do cara, né, eu até tenho amigos, eu até era amigo do Sean Roden aqui, disse que estava lá quando o Sean Roden virou pro, frisou que foi ele, o Sean Ray, que arranjou o primeiro patrocínio do Sean Roden, que quando o Sean Roden venceu a Olimpia, naquele fim de semana lá, logo após as prévias, somente o Sean Ray teve a coragem de dizer aí, prever que o Sean Roden seria o vencedor e que foi reteado por isso, aquela coisa toda. Ele explicou também ali o lance do Sean, ele fala que o Sean Roden usa drogas e tal, ele explica que o Sean Roden nunca falou nada pra ele, nunca confidenciou nada do tipo pra ele, então talvez ele tenha passado um pouco ali do limite e tal, e sobre o assunto dele não se cuidar, de não fazer exames, de não ter plano de saúde, aquela coisa toda, o Sean Ray falou que só colocou isso na entrevista, só jogou esse assunto no vídeo para alertar os caras sobre a importância justamente de fazer exames de sangue, de se cuidar, de cuidar da saúde, aquela coisa toda. E é o negócio seguinte, pessoal, ele faz um ponto aqui que por mais que as pessoas não gostem, por mais que os amigos próximos do Sean Roden, por mais que isso doa nos caras, o Sean Ray não tá errado em falar isso, ele bate na tecla que tem caras que se sentem mal e não vão ao médico, caras que esperam até o último momento aí, que acabam nem indo pro médico e quando vão ver tá feito o estrago, e isso é um negócio louco e acontece realmente. Quer um exemplo aqui? Eu citei no outro vídeo o caso do Flex Wheeler, cara, quase morreu de Covid no quarto do hotel no Olímpia, porque ele não queria chamar a atenção, então ficou assim, pô, tô fervendo em febre, o colchão molhado, falou, não, mano, eu vou esperar mais um pouco que vai passar, eu vou esperar que vai passar, e no dia, ficou dois dias assim, sozinho no quarto, desse jeito, quando ele achou que ele fosse realmente morrer, ele ligou pra ambulância, pra emergência, e ainda por cima, falou que não iria aceitar os médicos no quarto, que ele iria sair sozinho, que ele só iria pegar a ambulância nos fundos, então foi uma perrengue. Podia ter morrido, né, cara, assim, então isso realmente a gente vê aí que são coisas que podem acontecer sim, e é algo que deve ser conversado, deve ser, por mais que doa na galera, talvez tenha sido cedo demais, pode ser, eu creio muito ali, de repente, por ele ter esperado um pouco mais pra falar sobre isso, o Sean Ray fala ainda que sabe que tem gente que não gosta dele, e que por isso vão falar coisas, que coisas ali foram tiradas de contexto, que talvez também não tenha sido o timing correto do negócio, mas que muita gente também fez vídeo assim dando a opinião, e ele acha que por ele ter feito dele e dado a opinião dele, não foi bem por aí, né, Sean Ray, opinião é uma coisa, acusar o cara e falar uma coisa sem prova ali, inclusive mentiras, é um pouco diferente, né, ele pede desculpas para a família de Sean Roden, caso eles tenham achado que qualquer parte dela ali tenha sido insensível, ele fala, eu não sou inimigo do Sean Roden, eu não era amigo próximo dele, mas também não sou inimigo, essas desculpas aí também, cara, ó, vou me desculpar, desculpa aí, caso alguém tenha se sentido incomodado, caso alguém, pô, isso aí não é desculpa, na minha opinião, cara, então nem dá desculpa, se for fazer, ah, me desculpa, mas, ou me desculpa, caso alguém tenha se sentido, vê, a gente vê, obviamente, que ele está pedindo desculpa ali, não porque ele sente que ele tem que se desculpar, mas porque está sendo pressionado a se desculpar, e ele fala no final, que a grande intenção dele foi passar uma mensagem de aviso aos bodybuilders, e demonstrar que existe o perigo, que eles precisam se cuidar e não cometer erros simples aí, contornáveis, que poderiam salvar suas vidas, e realmente, essa aí a gente tem que concordar com ele, né, cara, quero muita opinião de vocês em relação a isso, conta aí pra mim, o que vocês acharam desse pedido de desculpas do Sean Ray aí, foi legal, foi válido, melhor não pedir, se não for do coração, mesmo que não seja do coração, pede que é melhor, conta aí nos comentários, teve um vídeo postado pelo Chris Busted, ontem, dele fazendo aqui essas remadas, né, com os brotherzinhos dele ali, e ele fala ali que foram 45 segundos, né, de quantas repetições forem possíveis, aí se marca o tempo e faz quanto der, foi uma competiçãozinha ali, né, estilo crossfit, nada contra crossfit, tá, estou aqui colocando sob o contexto, dele com os meninos, ele tinha ali 100 quilos na barra, e os outros tinham um pouco menos de peso ali, e o que eu quero, assim, falar pra vocês é, falar um pouco do exercício, cara, aproveitar aqui a oportunidade, esse exercício se chama Pendley Row, ele foi desenvolvido e inventado por um treinador da seleção americana de weightlifting, em levantamento olímpico, Glenn Pendley, isso aí melhora um pouco a explosão e força de upper back, da parte superior das costas aí, dá mais estabilidade de ombro, na hora de você fazer a primeira puxada nos movimentos ali olímpicos, e dá estabilidade também de parte superior de costas, tanto de escápula, pra manter o ombro ali posicionado, quanto de upper back, realmente de coluna torácica, pra você fazer um deadlift, por exemplo, tem um exercício aí bem utilizado por atletas de força, ele sai ali do ponto morto, vocês percebam que o cara idealmente, você sai do ponto morto, puxa explosivamente e volta, faz reset, puxa e volta, como era um lance ali de quantas repetições forem possíveis, no menor tempo possível, 45 segundos, então eles estão fazendo ali meio rápido, percebam a execução do busted, ele é muito mais forte que os moleques, obviamente, só que ele tem algumas vantagens, ele tá posicionado, é o melhor posicionado ali, muito experiente, joelho flexionado, canelas perpendiculares com o chão, pra não impedir a passagem da barra, e aí ele puxa a barra ali na direção da parte baixa do peito, muito explosivamente, o posicionamento ideal, mas num pendley row, você não deveria usar tanto assim as pernas, como o busted usa, a gente percebe que os meninos, eles estão com a bunda muito alta, com o joelho mais esticado, mais estendido, e isso faz com que a bunda levante, então o tronco deles não tá mais perpendicular com o chão, então ele tá um pouco assim, torna o movimento um pouco mais difícil, vocês percebam que os caras ali, tão sofrendo muito mais, e como eles estão com as pernas mais estendidas, com as pernas mais esticadas, a bunda mais alta, eles estão mais longe do chão, então percebe que os dois meninos, o braço dos caras estica pra caramba, pra barra chegar no chão, e o busted, ele não precisa disso, ele tá com o joelho mais flexionado, com o tronco mais paralelo com o chão, então o cotovelo dele não estende, não estica todo, ele para antes, tá com a amplitude menor ali, e o Chris Buster também, espertinho, usa muito drive de pernas ali, ele usa o impulso, e um pouco de força de perna, pra impulsionar a barra no primeiro momento, e ela tá já no movimento, ele só termina de puxar, os moleques tão puxando totalmente, com a força das costas ali, por isso que ele faz um monte, e ele faz numa velocidade, aparentemente, muito maior do que a deles, basicamente é isso, o Chris Buster é um animal, né cara, muito bom fisicamente, muito bom tecnicamente, se curtiu o vídeo, deixa o seu likezinho aí, porque ajuda bastante o canal, e eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo pessoal, valeu!